Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Primeira segunda-feira do mês de abril e eu estou aqui de novo com vocês. O meu nome é Karen Jobim e estou todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 Minutos. Hoje nós temos notícias do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, TRF da Terceira Região e TRF da Quarta Região. Vamos iniciar pelo STJ que julgou um caso de residência médica e foi julgado que residência médica paga remunerada pelo governo na vigência da lei 1711 de 52, conta sim para tempo de contribuição quando da aposentadoria do médico. Bom, essa lei ela trouxe ou trazia, porque foi revogada em 1990, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. E no seu artigo 80, inciso 2º, a lei esclarecia que os serviços prestados extranumerário ou qualquer outra forma de serviço prestado de admissão, desde que o governo que fosse responsável pela remuneração, os cofres públicos que pagam a remuneração, esse tempo de serviço poderia ser contado sim para a aposentadoria após o término D. Ocorre que um caso de um médico que ganhou essa condição de poder contar o seu tempo de residência médica para sua aposentadoria, a União entrou com o recurso alegando que, primeiro, ele não recebia salário durante a sua residência, ele recebia uma bolsa, não havia contrato de trabalho e, por fim, não houve também contribuição previdenciária, nem ao INSS, nem a um regime próprio. Dessa forma, a segunda turma do STJ, em decisão unânime, resolveu negar este recurso especial, feito pela União, e relatou que, embora a lei 1711 já tenha sido revogada, quando esse senhor, esse médico, esteve em residência médica, a lei vigente era 1711, então é ela que se aplica ao caso. Ademais, a nova lei 812 de 1990 é explícita ao dizer que o tempo deve ser computado sim para a aposentadoria como tempo de serviço, desde que o pagamento tenha sido feito pela União, União, ou seja, pelos cofres públicos, independente da maneira, da forma que foi feita a admissão, esse contrato. Ou seja, os médicos que fizeram sua residência e tiveram aí a sua remuneração, a sua bolsa, pagos pela União, pelos cofres públicos, podem se encontrar com esse tempo como tempo de serviço para a sua aposentadoria. Bem bacana. Bom, passamos agora para o TRF da terceira região, que concedeu a aposentadoria para um trabalhador rural inválido, concedeu aí o benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Trata-se de um trabalhador rural, 53 anos de idade, analfabeto, que foi acometido por demência, pneumonia bacteriana e cirrose hepática. No laudo do INSS, constou que o mesmo sofre de confusão mental, desorientação, dificuldade de locomoção e ainda que precisa do auxílio de terceiro para suas atividades habituais diárias. O segurado, dessa forma, requereu ao INSS o seu benefício por invalidez, foi indeferido, entrou na justiça e a justiça estadual de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, também negou ao mesmo. Dessa forma, ele recorreu e o TRF da terceira região disse que a qualidade de segurado do mesmo, bem como a carência, estavam comprovadas, já que até o ano de 2020 ele recebeu auxílio de doença. Então, dessa forma, o próprio INSS, ao conceder esse benefício, concedeu também ou caracterizou também que o mesmo tinha qualidade de segurado e carência. Ademais, o juiz do caso, o magistrado reconheceu a incapacidade desse agricultor, mesmo que o laudo pericial da justiça tenha dado contrário. E assim, ainda, perdão, o magistrado pontuou que nos documentos médicos particulares juntados ao processo, ficou claro que o segurado possui comprometimento cognitivo e um quadro neurológico crônico e, acima de tudo, incurável. Ou seja, a capacidade do mesmo é total e permanente. Dessa forma, o colegiado determinou com unanimidade que o INSS conceda ao mesmo o benefício de aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença, que foi no ano de 2020. Aqui, eu faço aquela breve pausa perguntando pra você se você já se inscreveu aqui no nosso canal. E se você não se inscreveu, eu quero saber só o porquê. Por que que você está aí perdendo tempo? Se inscreva no nosso canal, mais de mil vídeos, tudo, tudo, tudo sobre direito previdenciário. Previdência hoje, em 10 minutos, de segunda a sexta, às 6 da tarde, com as últimas notícias mais atualizadas pra que você, advogado, advogado previdenciarista, simpatizante do direito previdenciário, estudante, segurado, sempre fique por dentro de tudo, de todos os seus direitos, todas as suas decisões. Então, não demora nada, nem 5 segundos. Se inscreve aqui no canal e mais, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te lembrar toda vez que tiver aqui um vídeo novo, o YouTube vai mandar uma notificação pra você. Então, porra, não perca mais tempo e se inscreve aqui na rede Previdência, que é o seu lugar. Vou finalizar com o TRF da 4ª Região, como vocês sabem, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná, onde eu atuo, eu e a doutora Lisiane, que está aqui às quintas-feiras, e Rio Grande do Sul, onde atura a doutora Natasha Bublitz, que também está aqui conosco quinzenalmente às terças-feiras. E vamos lá, que o TRF da 4ª Região concedeu a uma técnica em enfermagem um auxílio-doença devido à desidrose severa que ela tem nas mãos. Trata-se de uma mulher que trabalha como técnica em enfermagem na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e ela é técnica em uma UTI pediátrica, unidade de tratamento intenso. E ela já exerce essa profissão há 25 anos. No entanto, ela foi acometida por essa doença, desidrose severa nas mãos, que é uma doença que pode ser adquirida por componentes químicos, substâncias químicas, como o níquel. Assim, ela está proibida pelos médicos de exercer funções que necessitem lavar muito as mãos ou utilizem luvas para trabalhar. Bom, como isso não é condizente com a sua função de técnica em enfermagem, a mesma recorreu ao INSS requerendo auxílio-doença. O INSS negou, ela juizou a ação junto à terceira vara federal de Blumenau, pedindo uma liminar que fosse dada a ela esse auxílio antes da sentença do processo. E o juiz, lá da terceira vara federal de Blumenau, negou. Ela recorreu e o TRF da quarta região, em uma decisão também bastante inédita, concedeu essa liminar. O relator, doutor desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, alertou que a perícia médica realizada nesta segurada pelo INSS pode ser eliminada, pode ser deixada de lado devido a todos os elementos de prova contrários ao que o médico perito relatou. E ainda que tem muitos atestados e muitos laudos médicos que comprovam a incapacidade temporária dessa segurada. E ainda ele também pontuou, não tem porquê não antecipar a tutela, não conceder a liminar com base em um laudo médico produzido de forma unilateral, que foi feita só pelo laudo particular da autora. E assim foi concedido a liminar. E o TRF da quarta região determinou que o INSS implante em 30 dias o benefício de auxílio doença a esta técnica infernante. Muito bacana, lembrando aqui que os juízes da justiça, tanto federal quanto estadual, não estão adistritos, não estão presos aos laudos médicos, aos laudos técnicos médicos feitos nos processos e podem sim lançar a sua sentença convictos com outros meios de provas, como os atestados, os exames, os receituários, que nós, advogados, juntamos nos processos de incapacidade. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, que tenha sido útil. Vou deixar aqui embaixo nos comentários, como sempre, o número dos processos que eu noticiei para quem quiser dar aquela espiadinha e se aprofundar mais. Se você gostou do meu vídeo, deixa para mim o seu like. Se você tem uma dúvida, também escreve aqui, que assim que eu puder, eu respondo para você. Te espero na próxima segunda-feira. Às 18 horas, aqui no Previdência Hoje, em 10 minutos. Até lá. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sobre os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Reciprev, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril, às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza. Valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga!